Agora a gente fala da morte dos quatro rapazes de Governador Valadares em um acidente registrado ontem na BR-116 entre Engenheiro Caldas e Dom Cavate. Os corpos de Rayan, Nielsen, Bruno, Vitor e Edmilson foram velados em uma igreja no bairro Santa Rita. Amigos e parentes prestaram as últimas homenagens às vítimas. Comoção no velório coletivo dos quatro jovens em uma igreja do bairro Santa Rita. Amigos e familiares prestaram a última homenagem aos quatro ocupantes do veículo envolvido em um grave acidente na manhã desta terça-feira na BR-116. Nas redes sociais, o grupo que seguia para Itapemirim, no Espírito Santo, e passaria a virada do ano em Marataízes, também no estado Capixaba, divulgou um vídeo do momento em que eles pegaram a estrada. Nielsen Bruno é quem fez as imagens que mostram os amigos minutos antes da tragédia. O trecho entre o distrito de Taruaçu e as cidades de Dom Cavate foi sinalizado para retirada dos veículos. As quatro vítimas são Rayan Costa, de 19 anos, Edmilson Pires, de 21, Nielsen Bruno de Andrade Silva, de 22 e Vitor Ramalho Freitas, de 23 anos. Todos moradores do bairro Santa Rita. A perícia investiga as causas do acidente. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves. A carga de mangueiras e tubos saiu de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, com o destino a governador Valadares. O tacógrafo do cavalo mecânico foi apreendido. O resultado do teste feito com o aparelho etilômetro no carreteiro foi negativo. Os quatro eram aguardados na casa do tio de Nielsen, o Renato. Ao receber notícia da tragédia, o mundo foi ao chão. Estava tudo combinado para eles irem para a minha casa, passar o Réveillon lá. Fizemos tudo, já programamos tudo antes de eles chegarem. Alimentação, hospedagem. Nós aguardávamos ele com muita euforia. Meu filho, o Federico, a minha filha Ana Kelly. Super feliz. A avó dele que estava lá, que estava com a gente lá, do Nielsen. E aguardando esses meninos, que esses meninos são os meninos bons.